Oi, bom dia! Você vai ver no Câmara Hoje a movimentação para a troca do líder do PSL na Câmara. Três documentos com assinaturas foram apresentados à mesa diretora da casa no fim da noite de ontem por deputados do partido. A disputa é entre o grupo que quer manter o atual líder, delegado Valdir, e aqueles que apoiam como novo líder o filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro. Para a mudança, é preciso que as assinaturas de apoio da maioria da bancada sejam confirmadas. Apresentado parecer favorável à prisão após condenação em segunda instância, Na CCJ, a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, considerou que a proposta está de acordo com os princípios da Constituição. Hoje, o STF também analisa o tema e começa a votar três ações que discutem a validade da prisão após condenação em segunda instância. No plenário, os deputados aprovaram a proposta que permite construções ao longo das rodovias, no limite de até 5 metros de cada lado. O limite atual é de 15 metros. O projeto volta para a análise dos senadores. Ao vivo, os destaques das votações de hoje no plenário com Mariana Kschitzke. Hoje tem sessão de votações na pauta, acordos internacionais e projetos de consenso. Base de Alcântara ficou para a semana que vem. E ficou para a semana que vem também a continuação da análise do relatório final sobre as mudanças no sistema de proteção social das Forças Armadas. Os parlamentares questionam o reajuste salarial previsto para as carreiras no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. As notícias de hoje das comissões com Cid Queiroz. Relator da CPI do BNDES exclui os ex-presidentes Lula e Dilma para tentar vencer a obstrução. A comissão volta a se reunir esta manhã para votar o relatório. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. Neste momento aqui em Brasília, a 8 horas e 57 minutos. O Câmara hoje já está no ar. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, anunciou nesta quarta noite, numa entrevista no Salão Verde, a troca do líder do PSL na Câmara. O deputado informou ter protocolado o pedido na Secretaria-Geral da Mesa com o apoio de 27 dos 53 deputados da bancada. Segundo o líder do governo, o deputado delegado Valdir deve ser substituído pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente da República, assim que as assinaturas do pedido forem conferidas. Automaticamente já é o líder do PSL. A decisão foi a decisão dos deputados do PSL, da maioria, que decidiram em função de todos, todo o tensionamento que tem acontecido em função dos posicionamentos do líder anterior do PSL, que contrariava as orientações do governo, que colocava em dúvida, inclusive, a questão da transparência do partido, que atacava membros do partido de uma maneira desmedida e que, por exemplo, colocou em xeque quase a votação da medida provisória 886, extremamente importante, com prazo apertado, com relação a orientações de obstrução do próprio partido do presidente, que não é base do governo, é o próprio governo, orientando a obstrução no painel. Diante disso, dessas evoluções, a maioria, nesse momento formado, dos deputados federais do PSL, decidiram destituir o líder atual e nomear o nosso novo líder. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e, dessa maneira, o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Muitos deputados foram retirados de comissão, ocorreu uma retaliação e pareceu-se que estava se fazendo política com fígado. A gente sabe que política não se faz com fígado, né? Temos questões de divergência pontuais, porém, nesse momento, eu acredito que com esse problema pontual dentro da liderança do PSL na Câmara, que nada tem a ver com o presidente Bivar, que não tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro, eu estou vindo para, se administrativamente forem reconhecidas as assinaturas, para tentar colocar um pouquinho de panos quentes. Logo após o anúncio, a Secretaria-Geral da Mesa informou terem sido apresentados outros dois requerimentos. Um com 32 assinaturas pedindo a permanência do deputado delegado Valdir na liderança do PSL. E um terceiro reafirmando a indicação de Eduardo Bolsonaro. Pelas regras da Câmara, vale o último requerimento protocolado, desde que as assinaturas de apoio da maioria da bancada sejam confirmadas. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deve tomar essa decisão final. E Rodrigo Maia comentou ao chegar ao Congresso nesta quarta-feira esse e outros temas que movimentaram o dia no Legislativo. O deputado Maia falou sobre a análise da prisão em segunda instância, que é feita pela CCJ, das chances de votação do pacote anticrime ainda este ano, e também de possíveis reflexos nas votações causadas pela crise que acontece no segundo maior partido da Câmara, o PSL. Com toda a briga do PSL, nós garantimos ao governo a aprovação da medida provisória que reestrutura a Casa Civil e a Secretaria de Governo. Briga de partido sempre existe. Não é que seja natural, mas acontece. Briga por espaço político, por poder. Tudo isso, ainda mais num partido novo, novo, que eu digo, com muitos deputados novos, que têm eleições que foram construídas de forma completamente divergente, gera um atrito, vai se gerar uma solução. O que nós não podemos é deixar que a crise do PSL contamine o plenário da Câmara dos Deputados. Eu não posso colocar matérias que caminhem para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal, vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda se mudar. Eu acho que o nosso papel é sempre gerar equilíbrio e harmonia, por mais que muitas vezes seja polêmico. Eu acho que agora vai andar bem, tem 70% do texto do ministro Alexandre Moraes e do ministro da Justiça, Moro, vão ser aprovados. Eu acho que a gente vai ter condição de aprovar bastante coisa do que pensou o grupo do Alexandre Moraes e o trabalho da equipe do ministro Moraes. Você acha que em esse ano consegue? Ah, certamente, com certeza, sem dúvida. Eu prometi ao ministro Moraes que ia aprovar esse ano, vou aprovar, ele pode ficar tranquilo. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta que assegura a permanência de construções na faixa não edificável, que fica junto às rodovias. Os deputados também aprovaram quatro urgências, mas acabaram adiando a decisão a respeito do acordo com os Estados Unidos sobre o uso da base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão. A ordem do dia no plenário nesta quarta-feira começou com a aprovação quase unânime de um projeto de lei que assegura o direito de permanência de construções na faixa não edificável junto às rodovias. A proposta também possibilita a redução dessa faixa por lei municipal ou distrital. O relator deputado Lucas Gonzalez explica por que retirou as ferrovias do texto que veio do Senado. As faixas de domínios ferroviários não seguem um padrão único, podendo, em diversos trechos, ser de apenas cinco metros, por exemplo, em contraste com a premissa de 40 metros mencionada na justificação da proposta original, que pode ser adequada caso de rodovias, mas não é a mesma realidade no setor ferroviário. Atualmente, são exigidos 15 metros de cada lado para as faixas não edificáveis. Mas, pela proposta aprovada pelos deputados, municípios e Distrito Federal poderão aprovar leis que diminuam esse limite até cinco metros. Como a proposta sofreu modificações, ela agora volta para o Senado. Nessa quarta, o plenário ainda aprovou urgência para o projeto de lei que institui o programa Computadores para Inclusão e também a Política Nacional para o Descarte Responsável e para a Reciclagem de Lixo Eletrônico. Foi também aprovada urgência para dois projetos que tratam da eficiência da máquina pública. A quarta e última urgência aprovada foi para a proposta que tipifica o crime de adulteração de chassi ou placa de veículo, para o qual estabelece pena de três a seis anos de reclusão. Mas o tema que mobilizou os deputados nessa quarta-feira foi o projeto de decreto legislativo que contém o acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos de salvaguardas tecnológicas para o lançamento de satélites da base de Alcântara, no Maranhão. Depois de muita obstrução e de rejeitado um requerimento para a retirada de pauta, os deputados entraram em acordo para encerrar a discussão e finalizar a análise da matéria na terça-feira que vem. Leiam o acordo, estabelece que áreas restritas, por exemplo, se o presidente da Câmara ou o presidente do Brasil quiser viver talcântara, só entrará se os Estados Unidos permitirem. Se eles quiserem trazer ogivas nucleares ou outros materiais radioativos, eles só informarão ao governo brasileiro se quiserem. O Brasil está perdendo emprego, o Brasil já deveria ter entrado no mercado aeroespacial, Corru na Goiânia francesa se transformou, gera mais de 10 mil empregos diretos, Alcântara está esperando, o gasto anual de Alcântara são 50 milhões e a gente precisa avançar, precisa avançar para a gente entrar no mercado bilionário. Hoje, esta casa pode cometer uma grave violação dos direitos das comunidades quilombolas que existem na região de Alcântara, no Maranhão. De maneira alguma, isso poderia ser feito às custas do sofrimento dessas centenas de famílias quilombolas. Ninguém vai tomar nenhuma terra, ninguém vai deixar desprotegido nem o quilombola. Jamais qualquer governo deixaria desprotegido o quilombola. O governo do Maranhão, o governo federal, a retirada, se tiver o quilombola, é acertada, indenização. Vamos, então, para o Salão Verde, avaliar essas e outras decisões do plenário, ainda as movimentações políticas que agitam a Câmara. Quem está lá hoje com os líderes do partido, Mariana Pschitt, que bom dia, Mariana. Bom dia, Vera, bom dia a todos. Bom, vamos começar, então, já falando sobre esse acordo da base de Alcântara, a possibilidade de votação na semana que vem. Nós estamos com dois vice-líderes partidários, o deputado Zé Guimarães, que é vice-líder da minoria, ele que é do PT do Ceará, e o deputado Marcelo Ramos, que é vice-líder do PL, ele que é do Amazonas, e que é o relator desse projeto de decreto legislativo que aprova o acordo da base de Alcântara. O deputado Marcelo Ramos, começar com o senhor explicando, o senhor acha que tem condição de votar semana que vem? O acordo já está fechado, né? Bom dia. Eu acho que tem plenas condições de votar semana que vem, não há acordo de mérito, nós temos alguns destaques para serem votados, mas há uma maioria bem consolidada, no sentido de que o projeto que trata do acordo de salvaguardas tecnológicas possa ser aprovado e a base de Alcântara possa dar retorno científico, tecnológico e financeiro para o nosso país. Uma base muito importante, subutilizada e que a partir da confirmação da Câmara em relação a esse acordo, passará a ter uma utilidade importante para o Estado do Maranhão e para o Brasil. Óbvio que há divergências respeitosas, divergências por parte de setores da oposição, que marcarão sua posição na votação dos destaques e também no mérito. Mas em relação a procedimentos e a garantia de voto na terça, esse acordo está firmado, inclusive com uma intervenção muito altiva do deputado Zé Guimarães. Bom, deputado Zé Guimarães, então a questão é não ter obstrução para adiar a votação do projeto de decreto legislativo em si. Agora, qual é a posição da minoria, do PT, em relação a esse projeto que aprova esse acordo? Bom, o acordo que fizemos de procedimento vai permitir um debate de alto nível. Aqui no plenário, às vezes o debate de conteúdo é substituído pelos eternos atitudes obstrucionistas. De qualquer maneira, faz parte do regimento a obstrução. Nós fizemos um bom acordo, preservamos o mérito e os destaques e vamos concluir essa votação na terça-feira. A minoria, composta por vários partidos e a oposição, com exceção do PCdoB, que é do governador Flávio Dino, que nós respeitamos, tem uma posição favorável ao projeto de decreto legislativo. E, portanto, tem essa divergência. A minoria não tem uma posição oficial. A bancada do PT, evidentemente, nós temos o entendimento de que há um processo de desconstrução da soberania nacional. Respeitando aquilo que o meu amigo, o deputado Marcelo Ramos, que respeito muito e temos um extraordinário diálogo, aliás, devo dizer que a matéria mais polêmica de votação aqui nesta casa foi a reforma da Previdência esse ano. E ele presidiu a Comissão Especial sem crise. Esse comportamento deveria servir como referência, como norma, como regra, para evitar, por exemplo, o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça da votação, tentativa de votação da segunda instância, da prisão de segunda instância. Portanto, esse debate tem que acontecer. Nós temos uma posição contrária a esse projeto de decreto, por entender que o Brasil perde sua entrega para o mundo, para os Estados Unidos, uma das principais bases militares. E, portanto, tem a ver com a questão da soberania. Mas nós vamos discutir o método na terça-feira. Importante é o debate e a maioria, claro, que vai decidir. Fizemos um acordo de procedimento, preservamos o destaque, talvez o destaque melhore o texto. O PT tem dois ou três destaques, o PDT tem outro. Então, fizemos o bom acordo, porque a casa é assim, tem que parlar, parlar. O parlamento é falar, é dialogar. Isso tem que ser uma regra permanente aqui dentro. Bom, deputado, você estava falando da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Já passou para o nosso próximo ponto, porque os dois deputados aqui são integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Estavam ontem na discussão uma reunião longa, de mais de quatro horas de debates, em que acabou sendo lido o relatório da deputada Carolina Detoni, do PSL de Santa Catarina, admitindo, considerando constitucional, essa proposta de emenda da Constituição, que prevê a prisão após a segunda instância. Os deputados vão comentar um pouquinho como é que foi o debate ontem e o que se espera, já que a CCJ ainda foi lida o relatório, depois vai ter uma audiência pública semana que vem sobre o assunto, e depois a CCJ vai analisar a admissibilidade, que é o primeiro passo da proposta, né, deputado? Marcelo Ramos. Olha, eu acho que houve um assodamento no que diz respeito ao tratamento dessa matéria, deu um sinal de um confronto com o STF, o que não é bom para o equilíbrio e harmonia necessária entre os poderes. O STF deve julgar hoje a questão da segunda instância, e a Câmara acabou se assodando na CCJ, votando um relatório, um relatório que, na minha opinião técnica, contraria uma cláusula pétrea da Constituição, que é a presunção de inocência. Eu acho que esse é um debate que o Supremo enfrenta há anos, com maioria muito apertada, sempre seis a cinco, sete, então sempre maiorias muito apertadas. E a Câmara, de uma hora para outra, atropelou esse debate muito mais maduro no Supremo do que aqui na Câmara. Matérias de natureza constitucional não podem ser movidas por uma opinião pública conjuntural, que muda de acordo com o momento da vida política do país. Nós estamos falando de direitos e garantias individuais que precisam ser preservadas. Eu mesmo tenho uma opinião de que recursos extraordinários e especiais não devem permitir a prisão em segunda instância. Mas topo discutir a prisão em segunda instância quando o recurso for de natureza processual. Um recurso extraordinário não admitido com um agravo de instrumento, que é um recurso processual. Isso pressupõe que não há, pelo menos, plausibilidade de preenchimento dos requisitos do recurso especial. Mas esse é um debate que tem que ser travado com muita tranquilidade, sem assodamento, sem contaminação de uma atitude demagógica por conta do momento que o país vive e, acima de tudo, bebendo na fonte de quem já amadureceu mais essa matéria do que nós, que é o Supremo Tribunal Federal. Está dizendo, Maranhão, o senhor concorda que existe espaço para mudança, como falou o deputado Marcelo Ramos, nesse assunto? Aqui na Câmara, eu acredito que não há espaço para decidir nada antes que o Supremo decida. e o que aconteceu na CCJ é grave, porque... Por qual razão essa matéria veio essa semana? Se tivesse diálogo, e a nossa crítica, o primeiro grande enfrentamento na CCJ, é o procedimento. Você não pode pôr uma PEC dessa para votação sem dialogar, sem conversar, sem sentar, sem pavimentar o caminho do debate. Vem uma matéria a serviço de quem estava esse encaminhamento de votação dessa PEC na CCJ, porque foi comunicado 17 horas de segunda-feira para votação no outro dia, às 10 horas. Imagina uma matéria dessa, parece recado de alguém. Alguém estava dando um recado, tem que votar, tem que votar antes do Supremo. Não se faz isso. Como disse o presidente da Câmara, é para afrontar o Supremo? Então, sejam claros. Então, primeiro, houve um erro grave, e esse foi o primeiro grande enfrentamento. Segundo, nós temos a mesma opinião, eu tenho a mesma opinião que o deputado Marcelo tem sobre a questão da prisão em segunda instância. Podemos até discutir determinados casos, né, Marcelo? Mas eu vejo assim, as pessoas falam, alguns lá, ah, mas nós temos que constitucionalmente decidir, porque tem uma lacuna que precisa ser resolvida. Não tem lacuna coisa nenhuma. O artigo 5º da nossa Constituição, é claro, o trânsito é julgado. Ou então é barbárie. Se esses princípios não forem clausas pétreas, o que é clausas pétreas na nossa Constituição? Nós, os constituintes originários, eles pacificaram aquilo que é clausas pétreas na nossa Constituição. Nós vamos poder alterar isso em uma nova Constituição? É todo um debate filosófico e político que nós temos que fazer. Portanto, nós não deixaremos votar essa matéria, né, Marcelo? Antes do Supremo decidir, porque o Supremo vai começar a discussão hoje. E eu vi uma notícia, ah, querem votar para assaltar o Lula. Não tem nada a ver, não está em discussão. Os recursos do Lula são outros. Mentem, inclusive, quando dizem que vão soltar, se aprovar, se o Supremo mudar, 290 mil presos vão ser soltos. Isso é uma mentira do tamanho do mundo. Até porque o Conselho Nacional de Justiça divulgou, Marcelo de ontem para hoje, o número é 4.900, 5 mil pessoas que poderiam ser atingidas por essa decisão do Supremo. Mas vamos, eu acho que o Supremo tem, como guardião da nossa Constituição, tem todas as condições de tomar a decisão e vamos aguardar a decisão do Supremo. Ok, deputado Marcelo Ramos, obrigado pela entrevista. Deputado Zé Guimarães, vamos continuar acompanhando a CCJ e continuar essa discussão na semana que vem, em audiência pública. Vera. Obrigada, Mariana e aos deputados. Olha, a Comissão de Meio Ambiente tem uma audiência pública hoje com os coordenadores de frentes parlamentares nos estados. Quem está acompanhando essa pauta é o Cid Queiroz, tem mais detalhes. Bom dia, Cid. Bom dia, Vera. Daqui a pouquinho começa lá na Comissão de Meio Ambiente o encontro da Frente Parlamentar, da ambientalista aqui da Câmara Federal, com coordenadores de frentes parlamentares das Assembleias Estaduais. Isso é um encontro muito interessante, porque aqui no Congresso Nacional está havendo toda uma aproximação, uma negociação entre o setor ambiental e o setor produtivo e essa troca de experiência e outros também assuntos muito importantes que estão sendo tratados aqui vão ser discutidos. Nós estamos aqui com o coordenador da Frente Parlamentar, ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado. Qual é a expectativa e o que vocês esperam desse encontro com os coordenadores das frentes parlamentares? Bom dia. Nós temos uma expectativa muito grande, porque não é sempre que a gente consegue fazer uma reunião com as frentes ambientalistas nos diversos estados. Então, por isso, nós organizamos uma audiência pública e temos a expectativa de ter uma agenda, de trabalhar uma agenda comum de temas de interesse no âmbito nacional, como também nos estados. Como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, a questão dos agrotóxicos, de ver como que a gente pode atuar de forma articulada a Frente Ambientalista no Congresso Nacional com as frentes estaduais com relação a esse vazamento de óleo que vai afetar drasticamente a economia e o meio ambiente em todo o Nordeste. O tema próprio do desmatamento da Amazônia, apesar de ser uma agenda local, o aumento das queimadas e o aumento do desmatamento, o desmonte de todo o sistema de controle e de monitoramento com relação à queimada e desmatamento, isso exige um esforço do Parlamento, não só no âmbito nacional, como também estaduais, para a gente ver de forma articulada como a gente pode começar a trabalhar uma agenda que mostre, tanto para o povo brasileiro como para a comunidade internacional, de que o Brasil não é aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo com relação à agenda ambiental. Porque o que ele está fazendo tem consequências para o meio ambiente, tem consequências do ponto de vista da soberania nacional, do futuro do país, e tem consequências imediatas do ponto de vista comercial, de prejuízo para o Brasil. Então, a gente já vem percebendo várias empresas e vários países já adotando políticas para restringir a compra de produtos do Brasil, especialmente da agricultura. Então, é importante esta agenda entre os parlamentares da Frente Ambientalista no âmbito do Congresso Nacional, com os coordenadores estaduais para pensar, entendeu, o que que, de forma comum, como podemos trabalhar. Além, evidentemente, de ver como que a gente pode ampliar esse diálogo com a Frente Parlamentar, outras frentes parlamentares, ligado principalmente à questão agrária, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para temas em que eles também precisam avançar e ter inflexão, porque da forma como eles vêm trabalhando aqui dentro do Congresso Nacional, em diálogo com o próprio governo Bolsonaro, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, está fazendo mal para a imagem do Brasil. Então, nós queremos dialogar, sim, com esses parlamentares, com esta Frente Parlamentar da Agropecuária, mas em uma agenda que cuide do meio ambiente, que não significa retrocesso, uma agenda que seja para o bem do Brasil e do povo brasileiro. Pois é, muito interessante esse diálogo que está acontecendo aqui no Congresso Nacional entre o setor produtivo e os parlamentares ligados à questão do meio ambiente, porque um não anda sem o outro. A gente está vendo aí a questão da Amazônia, como o pessoal da Agropecuária aí tem muito interesse de mostrar esse compromisso com a agenda ambiental. Essa audiência pública vai ser transmitida ao vivo, é uma audiência interativa, quem quiser participar pode mandar perguntas, sugestões, não é isso, deputado? Isso, através, pode participar, quer dizer, entrando no site da Câmara, lá nas comissões, comissão de meio ambiente, então é uma audiência que tem como participar, fazer perguntas, que tudo isso aparece depois, durante a própria audiência. Então, na verdade, é uma audiência com estilo mais de uma reunião aberta, uma reunião aberta, porque vai ter a possibilidade de todos esses coordenadores das frentes estaduais discutirem. Então, o que a gente quer ali é uma audiência, mas com estilo de uma reunião para pensar e trabalhar pautas comuns de interesse no âmbito nacional e também nos estados. Nós estamos aqui também com outro deputado, que é justamente do setor produtivo, o deputado Alex Fontene, que é do Novo, de São Paulo. Ele está em uma outra audiência pública, lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e a discussão é sobre o próximo passo depois da aprovação da MP da Liberdade Econômica. Bom dia, deputado. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom dia. Essa audiência pública vem após a aprovação da MP 881, que é a medida provisória da liberdade econômica, e tem como objetivo a gente entender quais são agora os dobramentos dessa medida provisória. O Brasil vivia sobre umas dificuldades, um monte de burocracia, amarras para poder abrir empresa, para poder empreender. E com essa MP que deu uma facilitada, nós queremos saber como é que isso vai acontecer de fato na economia, como é que nós vamos conseguir entregar, de fato, essa liberdade para poder empreender. Então, nós convidamos os atores, o governo, especialistas em liberdade econômica, para poder dizer, olha, agora no futuro, praticamente, o empreendedor, o pequeno empreendedor de baixo impacto, de baixo risco, vai poder ter essas facilidades. Então, é isso que nós vamos fazer nessa audiência pública. Essa audiência também é interativa, o pessoal pode mandar perguntas e participar. Muito obrigado pela participação, deputado, uma boa audiência pública para vocês. Com você, Vera. Cid, antes da gente encerrar essa edição, porque começou já movimentações no plenário Ulisses Guimarães, eu queria confirmar com você, hoje, o horário da reunião da CPI do BNDES, que deve tentar, mais uma vez, votar o relatório, Cid. Pois é, a CPI está marcada para começar agora, às nove e meia da manhã. Houve toda uma obstrução ontem, ficaram muito tempo lá discutindo, o relator mudou o relatório, e vamos ver se hoje, porque ela vence, na terça-feira que vem, essa CPI vence o prazo dela de funcionamento, há um pedido de prorrogação, mas, se não houver a prorrogação, ela precisa terminar até terça-feira, e pode terminar, para não terminar sem relatório, ela precisa votar hoje, esse relatório. É com você, Vera. A principal mudança foi justamente a retirada, do indiciamento do ex-presidente Lula, e da ex-presidente Dilma Rousseff, da lista dos indiciados, e outros nomes, não é isso, Cid? Isso, o relator tirou o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, entre a lista dos indiciados, outros novos indiciados também foram retirados, mas, mesmo assim, não houve acordo lá na reunião de ontem, vamos ver o que acontece hoje, né? Ok. Muito obrigada. Você, Cid, é o deputado mais uma vez. Esta edição fica por aqui, hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro, agora, 9 horas e 23 minutos, aqui em Brasília. Você fica, a partir de agora, com a transmissão da Sessão Solene para a entrega do Diploma Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. Bom dia para você.